Música A 20ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios começou com um diálogo junto ao Congresso Nacional. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, participou de um debate da Comissão Geral na tarde desta segunda-feira, 15 de maio, para apresentar a dura realidade dos municípios brasileiros. Durante o encontro, Zilkowski destacou que a luta é por mais recurso aos municípios brasileiros. Acompanhado dos presidentes das entidades estaduais, os líderes lembraram algumas das pautas prioritárias. Dentre os temas destacados pelo movimento municipalista estão o aumento do fundo de participação dos municípios, o maior prazo para adequação e eliminação dos lixões e também o subfinanciamento das iniciativas federais. Esses e outros temas serão debatidos com maior profundidade durante a 20ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Acompanhado 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 dos Municípios.